Neste episódio de Elden Ring, olha, eu acredito que eu vou fazer algo ousado, que apesar de ousado, vai acabar valendo a pena. Ahn, deixa eu, em primeiro lugar, me livrar deste nosso, dessa nossa arma overpower, e vamos pegar outra arma overpower mais leve, com alcance menor. Que, ahn, é a clava de pedra pesada, e todo mundo sabia, invariavelmente, que era isso que eu iria equipar, ahn, mas, e é, o que eu vou fazer aqui, é trocar cinza de guerra. Bom, peraí, eu tô com qual cinza de guerra aqui? Névoa refrigeradora. Quer saber? Eu acho que eu vou continuar com a névoa refrigeradora, porque ela é bem, bem boa. Vamos ver, talvez tenha alguma coisa nova que eu possa utilizar aqui, como, por exemplo, pisão da geada. Hum, névoa refrigeradora ou pisão da geada? Ahn, que não é novo. Quer saber? Eu vou, nesse caso, ficar com isso aqui. É, é melhor, só que eu vou... Peraí, padrão, pesado, aguçado, qualidade do frio... Peraí, cadê? Cadê sangue? Eu não posso aplicar sangue junto com essa cinza de guerra? Hãn? Isso parece uma limitação bizarra. Oh! Fascinante. Eu não tinha ideia que as coisas funcionavam dessa maneira. Ok, nesse caso... Hãn? Uh, isso é um pouquinho complicado. Ah, garra do leão. Garra do leão absolutamente vale. Eu vou utilizar sangue aqui, porque isso diminui muito pouco a quantidade de dano que a gente faz. Olha isso, olha a quantidade de dano que a gente perde ali. É uma quantidade tão pequena, mas isso aplica um bônus significativo de hemorragia, o que pode ter resultados interessantes para mim. Essa ideia que eu estou tendo pode ser uma ideia de rico, mas não não é. Os benefícios obviamente são grandes. Especialmente considerando que agora eu posso utilizar armadores mais pesadas, o que é bom. Ahn... Ok, agora vamos utilizar luvas. Ok. Luvas um pouquinho mais pesadas. E é, isso basta. Acredito que isso basta e acredito que ali embaixo nós não poderemos... Pera aí. Oh, não, 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 deixa pra lá. Eu absolutamente posso chegar ali embaixo. Eu, por algum motivo, pensei que eu já estivesse no nível máximo que eu poderia descer aqui. Mas não, a gente deverá descer mais aqui. No grande claustro. E, pois é, uma coisa que vocês devem saber sobre esse lugar aqui. Dá pra eu cair ali. Isso parece desejável pra eu conseguir algum item. Mas eu vou deixar isso ignorado por enquanto, rapidinho. Vamos pegar essa runa dourada 10. E agora vamos cair. Honestamente, isso aqui é o caminho de seguir em frente normalmente. Então... Yeah. Eu pensava que havia uma opção, mas não havia opção nenhuma. Ahn... Yeah, vocês estão vendo isso aqui? Isso, gente, é enorme quantidade de peces ali. Todo mundo preparado pra me atacar com aquele ataque de alcance imenso. Pois é. Ahn... Eu não sei quais serão os resultados aqui. E o quão positivos ou negativos eles podem ser. Mas... Vamos acabar com ele. Ahn... Eu acho que eu vou acabar sofrendo invariavelmente aqui. Da podridão. E é... Porque pra você... Seguir pra cá... Quer saber? Não, 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 não... Hum... Tanto faz. Ei, você! Como vai nesse dia? Errando completamente. Tá na hora da gente se preparar, porque aqui, neste lugar, junto desses itens, é claro que tem mais um desses. E quer saber? Seguido de... Seguido de... Bonk... Uou! Peraí, hora de beber? Gup, gup... Ok. Seguido de... Bonk... Eu acho que eu tô errando a maioria desses ataques, pra ser perfeitamente honesto. É isso que eu ganho por ter... Ou... Peraí, pra falar a verdade, eu nem sei se... Essas árvores são capazes de sangrar. Mas, tanto faz. É... É... E isso é um sucesso. Meu, é tão fácil esquecer que essa arma é tão absurdamente boa. Mas, tremendo, conseguimos semente dourada e... Ok, por alguma situação, se eu pensei que eu já estivesse com o máximo, ali em termos de armas, mas não. Ok, beleza. Eu acho que aquele era o maior desafio disponível aqui. Bonk! Ah, isso foi satisfatório. Opa! Ok, peraí. Ih, ih! Ah! Eu fui tolo! Eu fui tolo por insistir e não voltar, e etc. Honestamente, sabe o que aconteceu aqui? O fato de eu estar afetado pela podridão escarlate, acabou me afetando psicologicamente, fez eu ficar descuidado ali. O que, honestamente... Vergonhoso. Que eu deixei acontecer do jeito que aconteceu. Mas, pelo menos, eu posso me recuperar ali com... Tranquilidade. Eu acho que eu poderia ter pegado mais um outro frasco ali a propósito, mas eu simplesmente deixei isso de lado por mais desatenção do que qualquer outra coisa, mas tanto faz. Esse segmento inteiro é bem curto, pelo que eu me lembro. Oh, e é? Eu tinha esquecido. Todo mundo aqui fica, basicamente, vagando em direções, o que é notável. Ih, ó. Posso simplesmente sair spameando com tranquilidade. Ok. Vocês estão me vendo e eu tenho... Eu tenho fogo. Ei, peraí. Tenho a capacidade de errar completamente por causa de como as coisas funcionaram ali, mas tudo bem. Ok. Meu! O negocinho... Overpower isso aqui. O ataque deles. O jeito que aquilo curva é absolutamente insano. Tipo, os bichos são espertos. Eles utilizam o ataque e depois utilizam o ataque físico quando você tenta desviar. Novamente, igual ao tipo de coisa que você encontra em jogos de luta. E eles utilizam contra você. E é por isso que eles são inimigos tão extremamente poderosos. Olha pra isso. Olha só para esta reunião aqui. Ok. Será que eu consigo... Ok. Adeus. E agora lá vamos nós. Tem que acabar com cada um deles aqui dessa maneira. Ok. Muita calma nessa hora. Haha. Pelo menos quando você está diretamente na frente deles, aquele ataque não atinge ninguém. Que é bom, sem dúvida alguma. Ah, vejamos. Tem quatro aqui. Ok. Deixa eu continuar a minha estratégia de, em primeiro lugar, instantaneamente acabar com o deles. Excelente. Então, bonk. Uou, aquilo não acabou com ele instantaneamente. Isso é uma combinação meio que esquisita de coisas que aconteceram ali. Eu acho que aquele inimigo estava se mexendo com um zero de vida. O que, ok. Bonk. Ahá. Isso acaba contigo instantaneamente. Ahn... Eu... Se eu não me engano... Me lembro de só ter um baú aqui e mais nada. Mais nada além do baú. Correto? Correto. E dentro deste baú nós encontramos... Ferrão de escorpião. Hã. Sério? Só isso que a gente encont... Uh, peraí. Eu acabo de perceber. E eu estou utilizando uma arma que causa sangramento. Isso significa que tem umas coisas interessantes que eu poderia utilizar aqui em termos de talismãs. Mas eu não vou pensar muito sobre isso. A propósito. Eu sei que existem pessoas que nunca perceberam que este caixão estava aqui. E resultou em muita frustração. Assim como muitas pessoas também foram por caixão primeiro. Aí pensaram... Peraí, não. Eu quero ver o que tem lá no fim do tempo. Eu matei os inimigos ali. Oh, não. Eu... 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 Eu fui uma dessas pessoas. Certamente. E fiquei frustrado. E agora eu estou contando a minha história para vocês. E esse loading é um pouquinho mais longo do que realmente parecia. Honestamente, eu percebi que tem... Nos jogos da From Software, quando tem cutscenes, tem um fade-in e um fade-out bem longos. Que eu acho que são partes das cenas e não necessariamente do loading. Que eles fazem para esconder o loading, naturalmente. Mas não necessariamente esconde tão bem quanto deveria. Eu não sei se estou falando isso corretamente ou não, mas... Eu estou falando. A propósito, peraí. Eu acho que tem uma cinza de guerra em lá. Ainda é o que eu ainda não peguei. E eu absolutamente deveria ter pegado. Peraí, o que... O que que houve? O que eu esqueci? Eu não sei. Porque eu absolutamente acredito que eu esqueci algo importante. Ou não tem nenhuma graça ali. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Nós estamos agora prestes a enfrentarmos. Não é Astal. Não é Estel. Não é Pastel. É o Astel. E ele utiliza ataques aqui que estão fazendo bem menos dano do que eu imaginei que acabariam fazendo. Mas é. A coisa desse chefe aqui é que, tipo... Ele é a versão completa, crescida. Eu deveria ter utilizado a cinza de guerra ali, mas tudo bem. Opa! Ah! A minha tentativa de saltar não foi a melhor do mundo. Ele é a versão crescida daqueles... Daquelas larvas e etc. E ele tem um agarrão que acredito que é completamente capaz de nos matar instantaneamente. Portanto, vale a pena cuidar. Ok. Ele se teleportou. E ele nos agarra. Esse é um ataque tão frustrante. Ok. Não ele especificamente, mas tudo bem. Tão frustrante esse ataque. Que, tipo, na segunda versão desse chefe que a gente invariavelmente vai... Peraí. Ele sangra? Eu acho que não. Ele é, tipo, uma estrela. E eu acredito que estrelas não tem sangue aqui. Ok. Eu não me lembro qual é desse ataque. Ok. Meteoros caem em cima de mim. E eu só fui atingido por um. O que é notável, certamente. Ok. Ponk. Agora o que você vai fazer? Grandes... Oh! Ataque gravitacional. Simplesmente nos levanta pra nos empurrar direto pro chão. Ok. Um, dois, três... Oh! Frustrante, mas de boa. Ok. Agora eu salto. Ponk. Meu, a coisa mais difícil de se fazer aqui é simplesmente atingir a cabeça do filho da mãe. O que faz sentido, porque é a fraqueza dele e mais tudo... Uou! Ok. Vocês viram o dano que eu casei ali com aquela última pancada? Pois é, aquilo foi hemorragia aplicando. E com isso chegamos na conclusão de que... Sim, estrelas podem sangrar no fim das contas. Mas... Mas... Yes, chefe naturalmente é feito pra ser bem mais difícil do que ele realmente acabou sendo. Mas aqui com arma mais 10 e sangramento ainda por cima, o resultado foi... Notável. Vamos simplesmente dizer isso. Meu, eu esqueci de verificar como chegar no lugar que eu queria do... Do... Do lugar... Do... 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 Sombras. E isso me frustra. Mas... Ah, paciência. Tudo bem. Eu tô mais frustrado com... A cinza de guerra... Importante que eu acho que eu esqueci em Lendel. Mas tudo bem. Não é possível se prosseguir sem o anel de juramento. Mas, hein? Mas eu não tenho um anel de juramento. Mas, hein? Não! Eu não tenho! Oh, uau! Eu honestamente estou surpreso por ter visto essa barreira. E eu acabo de me lembrar que... Pois é, eu... Eu ainda não fiz Relucária. E só realmente depois de fazer aquilo a gente pode seguir em frente. Fascinante. Ok, tudo bem. Neste momento... Eu vou fazer o que eu deveria ter feito já há algum tempo. E ir falar com a Selen. Que é fácil de esquecer que existe, mas... Ah! Ela está aqui e acho que eu posso fazer alguma coisa. Ok. Ok. Tá bom. Eu preciso comprar suas coisas, ou... Ok, deixa eu simplesmente comprar tudo aqui e ver... Se isso atualiza de alguma maneira o que ela tem a dizer. Oh! Ok! Oh, peraí. Sobre feitiçaria pedrilhante. Ok. Tá falando um monte de lore, etc. Estrelas são importantes e... Não há mais nada que eu possa comprar aqui. Ok? Eu já avancei o suficiente? Acredito que sim. Depois eu vou ter que olhar na wiki o que mais eu posso fazer sobre isso. Ou se eu tenho que falar alguma coisa com o Jaren. Aqui, ou coisa parecida. Deixa eu retirar esse negócio aqui logo de uma vez. Eu acho que... Ah, quer saber? Eu não sei de nada, para ser perfeitamente honesto. Mas eu sei que o momento de seguir em frente aqui... Eu acho que existe. Peraí. Eu não tinha feito um atalho aqui. Peraí. Selo da Torre Divina? É esse o atalho que... Leva a gente para próximo de seguir em frente com o Slandel? Ok, já. Estou nos arredores da capital. É exatamente isso. E a torre está aqui. Beleza, beleza. Isso aqui é exatamente o que eu queria. Nós temos uma bela de uma visão da Terville aqui. A qual parece um pouquinho burrada. Burrada com texturas que não foram feitas para serem examinadas com o cuidado que eu estava examinando ali. Mas... Não se preocupem com isso. É mais saudável, no fim das contas. Eu não me lembro. Qual é desse cara? Oh, sim, sim, sim. Esse é o cara que você tenta enfrentar. Mas aí você acaba enfrentando a outra turma ali. Eu compreendo muito bem. Ok. Agora, vamos finalmente pegar o elevador que eu tinha ignorado ali. Elevador que vai nos levar para eu cometer um erro. Eu já peguei o elevador. E eu estou simplesmente descendo para onde efetivamente é o início aqui. Não, isso aqui é um elevador tipo longo. Esse não é um elevador longo. Considerando... Pera aí um instante. Uou! 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 Sério! Sério mesmo! Tem um item aqui. Mais do que isso. Sempre houve um item aqui. Olha... Te contar... Os mesmos truques... Diversas vezes. Ok? Nós temos traje de oficial. E além disso, nós temos... Lâmina do chamado. Honestamente, eu acho que nenhuma dessas coisas é realmente algo bom ou importante. Mas... Bom, é legal que eu... Pera aí. Ou não. Eu acho que era para a gente descer mesmo. E é que nós temos nós. Na nova área... Na nova área... Aqui e... Olha... As terras proibidas... São tipo um lugar que você chega e acha que eles são realmente... É um lugar realmente dramático e etc. Mas realmente não é. É um lugar curto. Com poucos itens. E não há muita coisa que você possa fazer aqui exatamente. Oh yeah, sim. O motivo de eu não tentar seguir em frente aqui das últimas vezes era simplesmente porque eu não tinha completado a quest do Yura. Que basicamente quebraria coisa que... Pera aí. Eu sei que aqui existe uma cavalaria da noite que eu estou interessado em enfrentar. Eu preciso especificamente que isso seja de noite ou não. Isso me causa dúvida. Mas... Acredito que não existem muitos itens aqui que você consegue coletar. E os itens que você coleta aqui não são muito importantes. E tem toda essa névoa aqui sendo realmente problemática, inconveniente. Ok, isso foi uma queda maior do que eu pensava. O importante foi ter sobrevido no final, no entanto. Mas é simplesmente um caminho aqui com alguns guerreiros da milícia vulgar. E basicamente nada além disso. Honestamente eu acredito que isso aqui foi um segmento do jogo que acabou deixando boa parte dos jogadores decepcionados. Porque imaginavam algo bem mais dramático do que simplesmente uma linha reta. Porque isso aqui é basicamente uma linha reta com alguns itenzinhos. Ok, quer saber? Não, isso é só um item significativo. Aqui nós temos mais um item significativo. Mas... Ok, eu sei que eventualmente tem uma cavalaria da noite por aqui. E é... E é, eu vou ter que ir na... Numa graça e ajustar o tempo do jogo, senão... Oh! Deixa pra lá, é... Companheiro de Lami... Mas é, hein? Olha, para ser perfeitamente honesto, de todas as coisas que eu imaginava... Ahn... Uma gárgula não era. A propósito... Da hora, isso aqui é exatamente... Ó, qual é? O tipo de inimigo que não é capaz de sangrar. Porque ele é pedra. E é o... Como eu errei aquilo. Oh! Isso está sendo simplesmente a coisa mais patética. Ok. R2 mais uma vez. E R2 mais uma vez. E um último... Ok. Muita calma nessa hora. Deixa eu beber. Oh! Eu tentei defender. Mas não serviu. Ok. Ahn... E aí? Vai... Perder a sua postura ou não? Ahá! Com essa deflessão, a resposta é sim. Bom. Oh! Vou ter que te atacar mais uma vez. Ah! Esse... Eu nunca... Eu não tinha reparado. Mas ele utiliza um machado aqui. Eu, honestamente, tinha esquecido completamente que tinha um desses que utilizava um machado, mas... Yeah. Ok. E a gente ganha as armas deles aqui, o que é legal. Yeah. Eu disse que isso aqui era basicamente uma linha reta, mas eu tinha esquecido... Exatamente a quantidade de coisas que você consegue encontrar nas beiradas, que é mais do que eu imaginava. Peraí, eu acho que eu já tenho... A propósito... Não, não tenho. Falta... Falta a metade do medalhão. Eu tinha me esquecido um pouco disso. Ah, existe realmente alguma graça conveniente para eu mudar o tempo? Eu não sei. Vamos seguir em frente, porque tem mais um outro elevador gigantesco. Neste lugar. Oh! E aqui está uma graça conveniente que pode me dar um nível também. Quer saber? Agora eu acho que os meus pontos de níveis aqui estão começando a ter um pouco mais de efeito. Ok. Vamos aumentar o nosso frasco e... Peraí, peraí, peraí. Vamos alterar o tempo. Até o anoitecer. Ok, agora deixa eu ver se eu estou certo ou não. Aqui. Oh, uau! Eu tinha esquecido que... Ok. Não, não, não. Parecia bem mais escuro. E depois... A iluminação se alterou. Isso é esquisito. Isso é um efeito bem esquisito. Para ser perfeitamente honesto. Normal você encontrar esse tipo de coisa em jogos, mas... Aqui o jogo... A intenção não é fazer isso aqui, ao contrário. Porque essencialmente não tem motivo de você fazer essa área, ao contrário. Você podia simplesmente se teleportar para o início dela e seguir para ali, mas não. Eu acho que a existência de uma cavalaria da noite aqui pode ser completamente fake news. Imaginada da minha imaginação com falsas memórias. Eu estava completamente enganado e a minha memória estava perfeitamente boa. Oh, isso foi mais dano do que eu imaginava. Ok. Tanto faz. Bonk. E agora? Oh, quer saber? Bonk. Contra-ataque. Oh, eu errei. Se eu tivesse uma arma maior, eu teria atingido. Oh, qual é? Sério? Eu defeti aquilo. Ok, vamos lá. Ah. Quer saber o jeito dele ter ficado preso ali? Oh, eu tenho que parar de ser um idiota aqui. Simplesmente, manda os R2. Manda isso aqui. E deixa eu te derrubar logo. Oh, não! Oh, de todas as coisas. Que eu pensei que fossem acontecer. Eu não estava preparado para isso acontecer. Ok, pelo menos eu sei que... Eu devo me teleportar ali pro início, mas... Oh! Oh, qual é? Por que eu tô aqui... Ah, pra passar o tempo novamente até o anoitecer. Porque o tempo, invariavelmente, já tinha passado ali, mas... Meu, que vergonha. Eu tô com um build tão overpower. Eu simplesmente acabo morrendo desse... Pera aí. Eu passei direto sobre o... Não. Eu não passei direto por sobre o mapa. Mas, ok. Eu acho que o meu grande erro ali foi simplesmente... Não ser suficientemente agressivo. Suficientemente agressivo ali. Deixa eu corrigir este erro. Ok, vamos lá. Cavaleiro e cavalo. Vamos ver o tipo de... Meu, tô muito atrasado com os meus ataques. Ok, calma. Ok. Muito atrasado com os meus ataques. Ok. Ele me erra completamente. Oh! Erro mútuo. Mais fácil esse ataque. Oh! Agora... Ah! Eu estava tão preparado pra ele ser derrubado. Tipo... Quer saber? Eu acho que eu deveria, pelo menos... Derrubar um desses... Esses aqui, porque isso é, geralmente, a estratégia que todo mundo usa contra eles. Mas, tudo bem. Ah, qual é? Deixa eu soltar. Parabéns, seu burro. Você me errou. Agora, de novo. E, mais uma vez. E, aquilo foi o efeito sangramento que vocês viram. Derrubado. E... Tch. Essa não era a animação que deveria ter acontecido ali, mas... Ahn... Serviu. E é isso que importa, no fim das contas. E a recompensa é... Corte Fantasma... Oh! Corte Fantasma, aparentemente, é uma cinza de guerra que é realmente boa. E eu nunca tinha dado crédito suficiente pra ela. Vou ter que tentar isso em alguma alabarda, porque... Isso, pelo jeito, é bem bom. Mas, tudo bem. Vamos seguir em frente. Colocar um medalhão. E vamos subir. Novamente, mesmo mecanismo. E a gente já viu uma cena assim. Não é necessário observar isso mais uma vez. E agora, nós chegamos em mais um lugar extremamente imenso aqui. Oh, pra falar a verdade... Eu acho que diálogo de NPC interessante vai acabar acontecendo aqui. Da hora que dá pra você ver que você tá quase aqui na animação da Derruby. E tem o que seria uma boa visão do mundo inteiro aqui se não tivesse tanta névoa. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que se não tivesse tanta névoa, a taxa de quadros iria acabar direto no lixo. Mas, tudo bem. Montanha dos Gigantes... Eu, novamente, não me lembro quão grande ou pequena ela é. Eu, vagamente, me lembro de ter bastante pra explorar. Yeah. Peraí, sério? Só esse segmentinho aqui é classificado como Montanha dos Gigantes? Ok. Oh, Montanha dos Gigantes Oeste. Ok. O que é isso? Isso explica uma coisa ou do... Oh! Eu nem consegui falar com o Xabriri. Porque eu tomei a chama do Frenesi antes de falar com ele. Ok. Eu não imaginei que o resultado fosse esse, mas... Se você realmente quiser a armadura do Iura, ali está. Mas, enfim, caso vocês estejam confusos sobre o que ocorreu ali, essencialmente, esses Guerreiros Desamor são um sério problema aqui. Tem vários deles. Eles têm vida alta demais. E, olha, vocês viram a quantidade de dano que eu recebi ali? Yeah. Dano realmente pequeno. E eles utilizam coisas como essas. Ok. Vamos lá. Sangram logo. Oh! Quer saber? Desnecessário. Hum... Eu acho que já está na hora de eu utilizar a recuperação de FP novamente. Ok. Isso me deixa pesado demais. Facilmente corrigido. Ok. Beleza. Agora eu posso utilizar a minha cinza de guerra com mais tranquilidade. Acredito que não é a melhor ideia do mundo. Eu simplesmente sair... Atacando todos os Guerreiros Desamor aqui também, para ser perfeitamente honesto. Então, tudo bem. Eu acredito que... E, primeiro, explorar Ruínas Desamor. Agora, sobre aqui em cima... Eu acho que isso vai exigir um pouquinho mais de esforço. Ok. Se você seguir aqui em linha reta, eu posso, basicamente, seguir por aqui e seguir aqui o quê? Peraí, deixa eu... Dar uma pequena explorada aqui antes. Porque pode ser que isso seja o bem que você sai. Não, não é. Tem catacumbas ali. E tem uma subida ali. E tem uma cintilação que eu estou escutando. E a minha mira foi boa o suficiente. Ok. Bonk. Peraí de Força Sombria, 7. É, eu acho que isso aqui é, tipo, simplesmente uma maneira de você subir ali para uma montanha espiral. Mas essas ruínas aqui acabam não me levando para lugar algum. Portanto, é exatamente o lugar que eu quero investigar primeiro. Mas eu me lembro de ter morrido aqui. Tantas vezes. Mas tantas vezes. Vocês não têm noção de quantas vezes. uma quantidade vergonhosa de vezes. Simplesmente por causa que esses inimigos me deram uma surra. E... Ok. Tem dois deles aqui. Ok. Vamos lá. Utilizar esse spam e ver se o resultado vai prestar ou não. Ok. Olha só. Simplesmente dançando por aí. Aham! Eu também posso pular e dançar. Resultado não está sendo ideal, mas tudo bem. Ok. Se eu tivesse atacado ele mais... Ele... Deixa eu correr e atacar. Oh, não! Ok. Um deles se foi. Isso foi feio. Completamente feio. Gameplay ruim. Mas está de boa. Ok. Simplesmente deixa eu saltar, seu burro! Oh, quer saber? Ei, 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 utiliza mais isso aí, só o sopro, o sopro que você estava fazendo, usa ele. Ok, isso não vai, então vou simplesmente fazer isso, aí você me erra completamente e, oh, beleza. Que burro! Dá zero pra ele! Eu consegui ser atingido duas vezes por esse ataque ali, de alguma maneira. Não perguntem como, só aceitem que foi o que aconteceu. Eu realmente não preciso acabar com todos esses aqui, mas eu vou, por teimosia. Peraí, quantos ataques são necessários para fazer um desses sangrar? Ou será que eles não são capazes, porque eles são simplesmente fantasmas, ou sei lá o que? Eu não sei, eu só sei que eu estou jogando mal. Ok, que burro tá zero pra mim. Ok, feio, mas serviu. E agora, você? Vamos começar forte? Oh não, ele começou forte. Ok, você vai fazer? Nada? Eu aceito nada. Meu, olha a quantidade de postura que esses caras têm. Três garras de leão pra atordoar um deles. Isso é bem absurdo. É notável que exista um aumento de dificuldade tão grande quando você chega aqui. Isso, honestamente, pode ser considerado uma parede quando você chega aqui no jogo. Oh, peraí! Yeah! Eu não poderia ir pra trás ali. Bom resultado. Como todo mundo sabe, ok, tem três deles. Como todo mundo sabe, se você estiver com inimigos demais atrás de você, você deve simplesmente fugir. Lembre-se disso. Isso aqui não é Dark Souls. Não há motivo para ser completamente honrado no seu combate. Fuja, se for necessário. Se mande, caia fora e viva para seguir novamente. Ok, agora a gente tá aqui em cima. E eu gostaria... Peraí, eu acho que tem um cárcere perpétuo aqui em cima. Tô certo? Tô errado? Eu não sei. Eu posso subir ali em cima se eu quiser. Ok, pássaros, o que vocês estão fazendo? Bom, tentando me atacar, obviamente, mas... Tem algo mais concreto além disso? Bom, pra início de conversa, eu esperava um item aqui. E o jogo me recompensou com absolutamente nada. Ok, você tá de sacanagem comigo? E eu vou... Oh! Meu, eu tô perdendo uma luta por um pássaro que não tá nem com espadas nem nada. Absolutamente vergonhoso. Ah, eu me pergunto. Será que eles têm o mesmo moveset dos pássaros de pedra da DLC? Eu acho que talvez. Agora que eu tô pensando, mas... Tudo bem, tanto faz. Ei, você! Ok. Imediatamente. E de novo. Yeah! Ele nem me atordoou ali. E é por isso que o spam é tão valioso. Ok, excelente. A única coisa real que a gente vai encontrar aqui é simplesmente o que existe aqui embaixo. Porque, pra ser perfeitamente honesto, a cada momento que se passa, parece que sim. E... Sino do Minerador de Pedra de Forja 3. Olha só o tempo que demora pra você conseguir isso aqui. É... Realmente absurdo. Ok. Tem mais dessas ruínas que eu preciso explorar aqui? Acredito que não. Tipo... Yeah, tem aquela turma que eu... Não exatamente cheguei a derrotar completamente, mas... É. Eu aceito... O que eu consegui aqui. E eu podia pular em cima da arquitetura do elevador, mas eu pensei meio que... Nah... Ok. Você aponta pra qual catacumba? Ali em cima. Ok. Pensei que ele ia apontar pra baixo, mas eu estava enganado. Ah, deixa eu ver. Agora nós temos este segmento aqui. Que também é relativamente pequeno. Oh, eu acho que eu sei exatamente quais são as catacumbas que estavam sendo apontadas ali. Ahn... Em fase no acho, porque eu não tenho certeza. Mas tudo bem. Oh, uau! Não imaginei que eu ia conseguir uma recompensa com uma flor de artéria ali, mas definitivamente consegui. Mas absolutamente nada aqui em cima. Mas absolutamente nada aqui embaixo. Ok. Eu acho que tem muitos... Muito mais lugares. Ok. Pare. Agora, imediatamente. Não bata tanto no meu pobre cavalo desse jeito. O que eu ia dizer? Tem muito mais vazio e lugares sem recompensa nenhuma a partir deste ponto no jogo, comparado a como estava. Ok. Tem uma turma aqui que utiliza fogo. Eu ia basicamente ignorar todo mundo aqui pra ir diretamente pras catacumbas, mas... Eu realmente cheguei neste ponto, na verdade. Simplesmente... Seguei por aqui. Pegar esse item. Não era nada demais. Pegar esse item. Também acredito que não é muito bom. Não era pra eu já ter encontrado as catacumbas? Tipo, aqui... Aqui. Conforme eu me lembro muito bem que as catacumbas estavam. Ok. O jogo tá até apontando. É, é aqui. Ok. Se este é o caso... Ah... Tava apontando pra cá, pra falar a verdade. Ok. Lembra o que eu tinha dito sobre... Catacumbas extremamente longas, eventualmente, neste jogo? Pois é. Acredito que essa é a primeira das catacumbas realmente... Realmente horríveis. Ah, vamos ver qual vai ser o resultado aqui. Eu acho que eu suspeito saber qual catacumba é essa aqui, mas eu não tenho certeza. Ok. Ok, tudo bem. Isso aqui tá bem ordinário aqui no momento. Simplesmente os mesmos gremlins... Ó, qual é? Os mesmos gremlins que a gente sempre vê... Atacando a gente da maneira que a gente sempre vê. Ok. Só pra lá. Mas... Hum... Estou olhando pra tela com olhos semi-cerrados, com cara de dúvida, desconfiança e de me lembrar de tempos passados aqui. Aqui nesse começo tá tudo bem, bem ordinário, por enquanto. Ordinário demais até. Ok, essa primeira parte... Ah, não tem nada especial aqui. Ah, não. Pra falar a verdade, eu acredito que neste elevador coisas especiais já estão começando a acontecer. Meu nível de paranoia que esse jogo consegue provocar em você em alguns momentos é notável. Ok, agora nós encontramos as portas fechadas. E a gente continua encontrando a mesma coisa. Ok, qual é? Uou! Aquilo fez bastante dano. Ah, qual é? Eu quero saber, eu tô... Não estou tratando esses gremlins com o respeito que eu deveria. Eles são perigosos. Não estou os tratando como perigosos, mas tipo... Olha só a quantidade de frascos que eu tô gastando aqui. Eu não deveria ficar gastando tantos frascos assim, desse jeito. Ok, outro elevador. Pra falar a verdade, eu acho que essas catacumbas extra longas que a gente começa a encontrar aqui na Montanha dos Gigantes é que começam a causar a fadiga de Elden Ring. Que é um problema sério. Que acontece invariavelmente. Ok, deixa eu acabar contigo rapidão. Oi, eu estou... Eu estou onde eu temi estar. Simplesmente encontrar potes aqui faz eu acreditar que eu estou nas catacumbas mais temidas do jogo. Ok. Essa estátua acredito que existe aqui como ponto de referência que a gente deve utilizar para se guiar. Porque a gente simplesmente segue em frente aqui... Uau, isso fez muito dano. Segue em frente aqui, você sobe, tem umas guilhotinas, tem alguns potes que explodem aqui pra você fazer entrar em pânico. Mas, simplesmente, prossiga e mate esse pote. E aqui em cima eu acho que... Ok, eu meio que estava pensando que eu encontraria alguns agoros aqui, mas nada disso. Ok. Não sei se é importante matar esses inimigos ou não, mas é o que eu vou fazer. Ok. Utilizar cinza de guerra é uma boa ideia. Quer saber? Derrotar inimigos aqui é algo importante de se fazer nessas catacumbas. Se elas são as que eu estou pensando que são. Ok, agora nós temos mais potes. Ok, eu acho que eu já posso revelar aqui qual é a grande gimmick dessa catacumba pra quem já não sabe. Lembra de Super Mario Bros? Ou da... Os castelos que se repetem? Pois é, isso aqui é um castelo que se repete de Super Mario Bros. Porque você vai simplesmente ficar dando voltas e voltas e voltas. Está pensando que está voltando para os mesmos lugares, mas não. São lugares diferentes. O jogo simplesmente está te enganando completamente, porque basicamente a gente acabou de fazer um loop e nada aconteceu. E sabe que como vocês podem perceber, este inimigo aqui é novo. Este inimigo aqui é novo. Tem vários inimigos novos aqui. Ah, então poderia seguir em frente, mas... Ok, eu não me lembro se voltar é uma boa ideia ou não. Mas, tudo bem. Aí você segue em frente, vai por aqui. Você encontra o que basicamente era o mesmo lugar. Você encontra as mesmas guilhotinas. E você encontra outro pote gigante ali. Aí você fica meio que... Peraí, eu já derrotei esse pote. Agora tem uma estátua? Ahn? Aí você vai aqui na estátua e consegue o Liro de Vale do Tômulo. Ai. Explode no processo. Aí você volta aqui para cima. E repete a mesma coisa. Olha só. Olha só os mesmos inimigos aqui novamente. Só que dessa vez tem um gigantão aqui além deles. Uh! Quantidade de dano! Uou! 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 Desde quando esses inimigos fazem tanto dano? Isso é completamente absurdo, meu amigo. Ok, deixa eu te atordoar. E acabar contigo o mais rápido possível. Porque isso aqui está um pouquinho absurdo. Como raios aquilo foi um erro, eu não sei. Mas você continua subindo. Tem mais um pote. Dá! Tem que parar de me congelar. Ok, mais um pote. Acabe com ele. Tranquilamente. E você fica na mesma ocasião do que antes. Portanto, cai aqui novamente. E dessa vez, a queda é maior do que era antes. Isso te leva para cá. Onde não tem nenhum item aqui em cima. E você encontra os mesmos spots aqui embaixo. Então, simplesmente, dá uma volta aqui novamente. É importante prestar atenção e ver se é a mesma coisa. Ok. Vocês viram ali? Tem a estátua ali do fundo. O que significa que a gente não progrediu. Isso é um tremendo momento. De Super Mario Bros. Quando você vai pelo caminho errado. E como a gente foi pelo caminho errado. Deixa a gente voltar. Vamos pegar o elevador. E vamos voltar. E acredito que agora nós progrediremos no jogo. O que realmente não parece que deveria acontecer. Mas, de repente, este inimigo está aqui. Vamos acabar contigo rapidão. Uau! Pensei que isso iria te atordoar, mas nada disso. Meu, estou levando pancada demais. Eu não estou... Eu preciso desses frascos. Isso aqui é longo. Isso aqui é longo e sério. Ok. Chegamos aqui. Agora que a gente chegou aqui. Eu acho que eu posso simplesmente dar meia volta. Apareceram inimigos novos? Apareceram inimigos novos. Isso significa que eu estou no caminho correto. Vamos descer. Para com isso. Ó, qual é? Isso é um processo tão longo. Ok. Aqui já está diferente porque apareceram inimigos novos novamente. Novamente novos. Ok. Agora tem aquela estátua de novo. Mas eu acredito que, mesmo assim, progresso aconteceu. Porque tem um pote que não é explosivo ali. Eu acho? Uh-oh. Agora... Tem essa turma aqui de novo. Deixa eu acabar com este inimigo especificamente. Aí eu vou poder saber se eu fiz corretamente ou não. Me guiar melhor. Deixa eu ver a queda. Novamente é uma queda significativa. E... Nós estamos aqui. Ok. Eu vou imediatamente retornar. Mais uma vez. Olha só que sacanagem. Ou não. Ataque do peão. De todas as coisas que eu queria encontrar. Não era isso. Ok. Agora eu posso cair aqui. Sem dúvida alguma. Mas eu também posso seguir em frente. Oh, peraí. A estátua. A estátua do sucesso. Beleza. Agora se eu morrer eu posso abrir a porta com tranquilidade. Acredito. Ah, peraí. Isso aqui é um loop completo. É um loop concluído. Se eu simplesmente voltar aqui. Isso me deixa de volta no princípio da catacumba. Se sim. Ótimo. Se não. Ah. Quer saber? Isso aqui é bem mais curto do que eu me lembrava de ser. Eu acho que tem uma segunda catacumba castelo de Mario no futuro que é bem pior. Mas aqui eu posso simplesmente ficar em paz só depois de 10 minutos. O que quer saber? Bem menos do que eu esperava. Muito menos do que eu esperava. Mas sei lá. Isso certamente foram 10 minutos que deram a impressão de ser meia hora. Mas vocês viram aquilo. O jogo basicamente condicionando a gente a esperar... Que... Olha, demora para você voltar aqui para o início, a propósito. O jogo te condiciona a esperar que não tem nada embaixo de elevadores. Ah, então eles colocam algo embaixo de elevadores. Perto do fim do jogo, ainda por cima. Só para ser o mais cruel possivelmente imaginável. Honestamente, isso me assusta um pouco. Porque eu sinto que essa gimmick vai acabar sendo reutilizada em algum jogo futuro da FromSoft. E isso... Bom, eu não tenho mais nada a reiterar ali. Ou intensificar sobre o que eu disse. Ah, agora eu me pergunto. Qual vai ser o chefe aqui? Vão ser simplesmente os M&M's ordinários de catacombas? Pera aí. Eu vou conseguir um bagulho lá... A semente da morte significa alguma coisa? Oh. Outro? Outro. É claro que é outro. Uup! Ok, agora dá um pulo. Ah, qual é? Te errei. Eu estou frustrado. Ok, foi atingido, mas tanto faz. Você precisa espalmear. Eu acho que esse tipo acaba sangrando, mas eu não tenho certeza. Ai. Ok, o que você vai fazer? Nada demais. Perfeito. Bonk. E agora ataque crítico. E acredito que já era. Ah, não. Ainda não. Você precisa sair espalmeando ataque aqui. E ele nem tem a oportunidade de adequadamente explodir. Não, ele teve. Ele absolutamente teve. As coisas apareceram. E a gente tem essas recompensas e acredito que cinzas além disso. Correto? Não. As vezes na morte. Então, eu tinha completamente me esquecido disso de alguma maneira. Agora eu percebo. Isso aqui parece notável. Notável, suficiente. Espera aí. Espera aí. Como é que eu subo ali em cima? Eu acho que existe alguma maneira de você subir aqui em cima. Eu só não prestei atenção com... Espera aí, espera aí. Antes... Antes de eu seguir em frente com tudo que eu estou fazendo aqui, vamos... Ah, qual é? Sério? Vamos ver se eu... Consigo um nível e vejo como subir ali em cima. Porque, tipo, tem uma estrutura ali em cima que realmente parece... Nossa, está de sacanagem. Eu não calculei o suficiente. Ah, tem uma estrutura ali em cima que realmente parece uma... Igreja. Isso provavelmente significa mais uma lágrima realmente importante de se obter. Ok, eu acho que eu vou parar em 45. Mas eu não tenho certeza. Talvez eu aumente e leve para mais de 80. Ah, mas... É, olha pra isso. Tem que ter uma maneira de eu subir ali. Acho que eu já tinha explorado suficientemente aquele canto, mas... Não, não, não. Eu acho que eu estou sendo enganado pelo videogame. Ok, não tem como subir. Ou, espera aí. Talvez... Se eu simplesmente for um pouquinho mais perto... Ok. Dá pra você subir aqui, o que eu já tinha examinado. Mas... Não dá pra seguir em frente a partir daqui. Pera, eu já estava mais no alto ali. Acho que eu simplesmente tenho que... Reexaminar esse segmento. Porque... Eu sinto que eu posso ter... Espera aí. Isso também não me leva pro topo. Eu tô... Realmente procurando algo de verdade. Será que... Eu tenho que seguir por um caminho completamente diferente pra subir aqui em cima. Agora eu estou um pouquinho perturbado. Mas quer saber? Tanto faz. Deixa só... Ok. Você não vai me deixar em paz? Isso vai ser o que é, mas... Hum... Eu não sei o que é com isso. Eu não sei o que é com isso. Obrigado.